O mês de julho é o mais procurado por turistas que querem passar alguns dias às margens do Rio Araguaia. E a cidade mais procurada é Aruanã. Os hotéis da cidade começam a se preparar no início do ano para receber os turistas. A partir de abril a gente começa a movimentação para poder buscar colaboradores, qualificar eles. Eles entram em junho. André é diretor do Hotel Sesi de Aruanã. Ele diz que para a temporada de férias desse ano teve que aumentar o número de funcionários para atender a demanda. Uma média de 50% acima do efetivo que a gente trabalha durante o ano. Então é uma época que gera muita demanda para o hotel e automaticamente a gente faz uma empregabilidade bastante favorável para a região. Esse ano o movimento nos hotéis de Aruanã foi bem maior que nos anos anteriores. E quando o turismo vai bem, a economia de toda a cidade também vai. O turismo quando ele vem para a cidade, ele faz a movimentação desde a mercearia até o barqueiro, até o vendedor de pipoca na cidade se beneficia. E consequentemente o hotel também se prepara para atender essa demanda de uma forma mais profissional, de uma forma qualificada para que as pessoas sejam bem acolhidas com bastante hospitalidade e conforto. E como em todo ano, no mês de julho não é diferente. Para quem quer encontrar um hotel para se hospedar aqui em Aruanã, é como se ganhasse na loteria. Aqui mesmo no SESI, onde nós estamos, a ocupação já é 100%. E quartos aqui só no mês que vem. O movimento de julho corresponde a três meses do movimento durante o ano. De receita para todo mundo. Movimento que injeta milhões de reais na economia da cidade. Na parte hoteleira, em média de 150 milhões até o fim da temporada. A secretária de turismo de Aruanã diz que a prefeitura vem fazendo um trabalho para fortalecer o turismo também em outras épocas do ano. Nós fortalecemos muito a pesca esportiva nessas épocas de baixa temporada. Vinícius veio para Aruanã e até conseguiu um lugar para ficar. Mas isso porque ele se programou com bastante antecedência. Chegou a época que você não encontra, principalmente aqui próximo do centro e já na proximidade aqui do Rio. Já o representante comercial, Vantuir, teve que ficar acampado com a família e os amigos na praia, porque não achou hotel e nem pousada. Na praia até para acampar é difícil, tem que ser reservado antes também. Quem mora em Aruanã diz que essa é de fato a época mais complicada para conseguir hospedagem na cidade. O hotel mesmo em si já acabou, não tem algumas casinhas ainda que estão disponíveis que o pessoal vai mandando nos grupos da cidade. É assim para a disposição, mas assim tudo reservado já. Trem aqui bomba mesmo, todo mundo quer chegar, quer vir, está sendo assim um sucesso. O comércio local mesmo em si está muito feliz por causa da movimentação e das vendas que estão saindo. Isso aí ajuda a gente bastante. Tchau, tchau. 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 Obrigado.